Bom, a minha primeira reação é estar muito contente com a OEM, em combinação também com a NFI de Holanda, a Riba, uma investigação bastante intensa para o que está a contar o caso aqui, por um motivo que eu estou com o pai, com o Bini, agora está a tratar a vida de gente, vamos ter a precaução necessária de caso aqui, durante a atuação de polícia, um gente vai morrer, e não está só mais, só mais, por isso aqui, polícia culpável, está a tratar de intoxicação, etc., de maneira muito especulada no começo, mas tem uma investigação, mas na final de dia, a família não está com o dolor, por um motivo que não há para um ser querido, no caso aqui, nossa reação está com o nosso contente com a OEM, de forma que a OEM, por um motivo que o Bini, com a autoridade não há investigação necessária, no caso aqui, por um motivo que o Bini não tem suficientes provas, por um motivo de atuação de polícia, isso aqui é suceder. E outra banda também, a Canadá, no Pueblo, durante os últimos dois dias aqui, foi lá no momento que o Ministério Público saiu bem para frente, com uma nota que vai seguir com a investigação com o colega, e me realizamos mesmo que tem dois campos no Pueblo, no momento aqui, uma banda que diz que está aqui tantas vezes com a polícia que faz uso de força excessiva, e um outro campo também que está papo é que o polícia está com o Pueblo e que não quer a polícia atua com mais mais duro por motivo de aumento de criminalidade. E não está na onda com o mensagem que vai back no Pueblo, que a gente, como se realizava um mês, o que você quer realmente? O que você quer para nós atua conforme nós leinam, ou o que você quer para nós, de verdade, que é mais duro que a gente exigir, e o que você está aqui no trece com ele. E eu quero que no momento aqui, qualquer polícia que está trabalhando, está atuando conforme nós leinam, e se vai mais leu que nós leinam, tem consequência pê, e eu quero que o caso aqui está ilustrado também com delicado o trabalho de polícia no momento de atua e que tem consequência de sua actuação. Porque é muito difícil, eu compreendo ambas bandas, também com o momento aqui, se está percepção ou não. Tem um sentimento e fone para o que está criminalidade, com a aumentar o último tempo, e de outra banda também, tem um sentimento com a atuação de polícia roupa esquerda, por motivo de qualquer má experiência com a porta platina, com a polícia. Então, essa é a raça, é trabalho de polícia mais difícil, e automaticamente nós, como sindicato, podemos representar a polícia como nós membros, tem que ir bem para adelante, e eu quero que vocês aqui, com o momento aqui, e agora com o caso assim, bem para adelante, nós estamos contentos com a investigação que vamos tomar, e não uma investigação somente com a queda no nível local, caso aqui, vamos repetir, que ela vai até na Holanda, por motivo que agora estamos exonerando com o porta platina de abuso policial, mas o povo está exigindo em nós, torne a grande maioria para o nosso ato comandoso.